É de teus olhos a luz Um poema na terra, uma estrela no céu, um tesouro no mar És tanta felicidade que nem a metade consigo exaltar Se um beija-flor descobrisse a doçura e a meiguice que teus lábios têm Jamais roçaria as asas brejeiras Por entre roceiras sem jardim de ninguém Ó dona dos sonhos, ilusão concebida Surpresa que a vida me fez das mulheres Há no meu coração uma flor em botão Me abrirá se quiseres Se um beija-flor descobrisse a doçura e a meiguice que teus lábios têm Se um beija-flor descobrisse a doçura e a meiguice que teus lábios têm Jamais roçaria as asas brejeiras Por entre roceiras sem jardim de ninguém Ó dona dos sonhos, ilusão concebida Surpresa que a vida me fez das mulheres Há no meu coração uma flor em botão Abrirá se quiseres Abrirá se quiseres